Pessoal, pacientes obesos podem realizar o exame de ressonância magnética sem algum problema. Aqui na MagMagem nós temos uma máquina que tem um diâmetro maior do que as máquinas convencionais e nós estamos preparados para receber esse paciente de forma mais confortável e realizando o exame com total qualidade que ele precisa.